Vamos para mais uma receita, receita deliciosa, fácil, só leva ovo e sal, gente, dá para fazer tranquilamente, eu tenho aqui três ovos, agora eu vou separar a clara da gema, olha que jeito fácil, você com a escumadeira, ó, separa bem facinho, tá vendo? Se você tiver dificuldade, se não, você usa outras técnicas, é, separar aqui, está muito a clara. Agora que eu separei as claras da gema, vou colocar aqui na batedeira, coloco uma picadinha de sal e vamos deixar essas claras em neve. Agora que em uma assadeira, eu coloquei o papel manteiga, você vai dividir essa quantidade em três. Você vai fazer agora uns furinhos assim, para colocar a gema, ó. O meu forno já está pré-aquecido. Eu vou levar para o forno para assar, vou colocar as torradinhas aqui, porque eu vou comer o meu com torrada, mas você pode comer com salada e do jeito que você quiser, até puro. Agora eu vou levar para o forno. O ovo nuvem ficou pronto e olha só que lindo! Vocês sabem que eu gosto de fazer um charmezinho, então eu vou decorar com um pouquinho de cebolinha, porque também eu amo a cebolinha. E agora a gente vai colocar em cima de cebolinha. E vou colocar uma torrada dessa. O tempo vai depender de como você gosta do ovo. Se você gosta dele mais molinho, se você gosta da gema mais mole ou não. Eu gosto assim, um pouco mole. Obrigada por você que assistiu esse vídeo. Que Jesus abençoe você, abençoe a sua família. E lembre-se que aqui é coisa por cima de coisa, ainda tem mais coisa. Até a próxima receita, se Deus quiser.